Lucas Neto é um Natal muito atrapalhado. Ô, paiê, não esquece minha camisa azul, tá? É minha preferida. Vem cá, você vai ficar comendo enquanto eu arrumo a tomala sozinho? Vou! Ah, vai nada. Levanta daí e me ajuda. Ah, fi... Tá bem. Mas primeiro eu quero contar uma piada. Ah, não, nem pensar. Suas piadas são péssimas, Lucas. Mas essa você vai gostar. Confia em mim. Vem. Senta aqui do meu lado. Tá bom. Vai. Mas preste atenção, porque pra entender a piada tem que ter muita inteligência. Por que a formiga tem quatro patas? Não sei. Porque se ela tivesse cinco patas, ela não se chamaria formiga, e sim... Five-miga! Muito boa essa! Horrível essa piada, Lu. Aliás, você puxou o tamanho pra contar piada ruim. Acho que ela conta são péssimas, Tadinha. E por que a plantinha chegou no hospital e não foi atendida? Ai, não sei. Porque lá só atende médico de plantão. Nada de plantinha, entendeu? Nossa, hein, mãe. Tá pior do que as piadas do Lucas. Ai! Ai, gente, essa aqui você vai gostar. Conhece a pedra do pônei? Não! Pô-nei-eu! Entendeu essa? Pô-nei-eu! Mãe, vai me ajudar a fazer a mala? Pô! Ué, Gi! Por que você vai levar essa roupa do super foco da super sereia? Ah, não sei. A gente já teve que salvar o sítio da vovó. Vai ver, a gente tem que salvar o Natal de novo. Pô, piada sim! Ai, eu nem acredito, estamos saindo no horário. Bom, mas também sem a minha sogrinha aqui ficar fácil, né? Que isso, Carlos Alberto? A mamãe nem atrasa assim. Só um pouquinho. É, eu tô até com saudades dela. Ai, amor. O Natal é uma data tão especial pra nossa família. Nada pode estar errado hoje. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Hoje parece que vai dar tudo certo. Ninguém vai estragar o meu dia. Ai? O que é isso? Olha por onde anda. Mas você é espaçosa, hein? É pequena, mas é espaçosa. Bebegênia. Parem de brigar. Mas a culpa foi dela, ela começou. Eu tava aqui parada, ela me esbarrou. Eu queria passar lá. Eu queria passar lá. Se continuarem brigando assim, vão ficar uma semana sem celular. Vamos, gente. Vou levar o mar. Minha irmã querida, eu te amo. Esse é o espírito do Natal. Vamos, todo mundo pro carro, vem. Vem, Lucas. Vai, gente. Um abraço de urso. Larga, vem. Vai embora. Cuidado com a minha mala, hein, pai. Já botei. Novinho. Agora sim. Hoje, ninguém vai estragar o meu dia. E aí, você já assistiu a essa cena? Sabe que filme é esse? Atenção, mamães e papais. Essa é uma cena do filme Lucas Neto, hein? Um Natal muito atrapalhado. Vocês já podem assistir a esse filme hoje. É só procurar nas plataformas digitais. Um Natal muito atrapalhado. 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 Obrigado.